No último domingo, Gustavo foi atropelado propositalmente por um homem que estava em um carro. Para se movimentar, ele não se aguenta de tanta dor. O atropelamento foi na Avenida da Paz, no Garavelo, e foi registrado por uma câmera de segurança. O motorista do carro acelera e atinge a moto. O casal foi arremessado contra uma caçamba de entulho que estava na via. O motorista do carro foge do lugar. Antes disso, Gustavo conta que o homem teria fechado ele em uma rotatória. Eu apenas fui parar do lado dele e falei, você está ficando doido, você está querendo me matar? Com a garupa do lado, porque eu estava com a garupa. E ele foi, achou ruim, aí eu parei para esperar o amigo meu, que eu estava vindo para cá, só que eu não sabia direito o caminho. E ele, sem motivo algum, parou do meu lado, começou a me xingar, falar trem para mim também. E ele foi e cresceu para cima de mim, no caso, me ensinou até de descer do veículo. Depois dessa discussão, o homem começou a seguir o motociclista. O Gustavo até contou que, durante esse caminho, não houve qualquer outro tipo de briga. Ele até percebeu que o motorista estava atrás dele, mas jamais imaginou que iria acontecer algo tão grave. Até porque o motorista estava com os pais dentro do carro. Meu amigo foi e parou no acostamento, para eu poder passar na frente, para ele poder entrar. Se caso ele tentasse fazer alguma coisa, não tentasse, não acertasse a gente. Só que nessa que meu amigo encostou o carro na lateral da direita, ele já veio, acelerou mais o carro, como mostra a imagem. Ele acelerou mais o carro para poder bater na nossa traseira e jogar a gente contra uma caçamba de lixo. Na hora do impacto, eu só sentia no chão, eu caí e arrastando no asfalto. Já imaginou que poderia ter sido ele? Sim, porque ele estava seguindo a gente, né? Aí na hora que ele bateu, eu, na verdade, eu só caí no asfalto e depois disso eu não lembro de mais nada muito bem. O pai de Gustavo questiona o motorista não ter prestado socorro e o boletim de ocorrência, que foi registrado como um acidente grave. Por que que tem que acelerar o carro, atropelar o rapaz, jogar contra a caçamba e ir para pegar a placa? Então não faz sentido. E em seguida ele foge do local, ele não dá socorro para o rapaz. Casos assim estão cada vez mais comuns. Em Senador Canedo, uma caminhonete atingiu uma moto em cheio. O motorista fugiu sem prestar socorro. Na garupa da moto, estava Tauane Cassiano dos Santos, que morreu na hora. E em março, na Avenida Castelo Branco, em Goiânia, o motorista também de uma caminhonete atropelou um motociclista propositalmente. Igor Júnior Acácio chegou a ficar internado duas vezes. Passou por cirurgia e até hoje tenta se recuperar. Em relação a Gustavo, ele quebrou quatro vértebras da coluna e por muito pouco não perdeu os movimentos da perna. Estava quase abrindo um pit dog. E agora os planos vão ter que esperar. São pelo menos 40 dias de total repouso. Ele e a namorada esperam que a justiça seja feita. Não tinha necessidade dele fazer isso. Por conta de um desentendimento no trânsito, ele quis levar para o outro lado. Eu deixei para lá, custava nada dele seguir o caminho dele, para ele ir embora para a casa dele, igual estava seguindo o meu. Como mostra a imagem, eu estava devagarzinho, ele acelerou o carro, bateu e já fugiu imediatamente. Não precisava de fazer o que ele fez. Eu espero que tenha justiça sobre isso.